Bom, enquanto o turista parisiense se fantasia de rapper, ou funkeiro, sei lá o que é aquilo, vocês viram? Ele é de moletom, velho. Pois é, o cara perdeu o rumo de vez. Mas o fato é, enquanto a gente vê os progressistas baterem cabeça, tipo, ah, esse vício eu não quero. Aliás, quero lembrar uma cocita pra vocês, hermanos e cabrons. Em 89, Lula teve como candidato a vice o José Paulo Bissol, ex-juiz, senador, militante dos direitos humanos, um cara de esquerda mesmo. Perdemos. Em 94, o vice do Lula foi o Aloysio Mercadante, chapa pura. Adivinha? Perdemos. Em 98, o candidato a vice do Lula foi nada mais, nada menos que Leonel Brizola. Perdemos. No primeiro turno. Em 2002, nosso candidato a vice na chapa com Lula foi Zé de Alencar, empresário de centro-direita. Ganhamos. Em 2006, ganhamos de novo. Os místicos vão dizer que eu sou supersticioso, ou tudo é apenas uma coincidência. Não é. A esquerda sozinha não ganha. Não ganha as eleições. Isso precisa ficar claro. Não ganha. Pelo menos, por enquanto, é verdade. Mas assim como em 89, 94, 98, 2002, 2006 e também em 2010 e 14 com a Dilma, e também com a Haddad e a Manuela Dávila em 2018. Sozinha a esquerda não ganha. E vou te falar outra coisa. Dependendo da forma que ganhar, também não governa. Essa é a real. Vocês percebem o tamanho do desafio que a gente tem pela frente? Está na hora de a gente raciocinar com a cabeça e não com o fígado. Vocês não acham? Ainda bem que a gente tem o Lula vivo, como ele anda dizendo por aí, com tesão, com vontade, com saúde. Porque senão a gente estava mais lascado ainda. Cara, você pode até optar em, ah, eu não quero. Assim, eu não apoio. Com vice do centro-direita, da centro-direita, eu não quero. Queridões e queridonas, o que está se formando nesse país é uma frente ampla de milicianos, narcotraficantes, fundamentalistas religiosos. Vocês sabem o que é isso? Esses caras se juntaram e são um grupo político social e são os inimigos mais mortais da civilização. Não estamos falando de 89, 94, 98. Estamos falando de nazifascismo. Alguém tem dúvida que esses caras representam isso? Primeiro, a segurança de Lula precisa ser reforçada. Eu não gosto dessa coisa de Messias e Salvador na pátria, de heróis na política. Ou seja, eu não acho que a política tem que ser feita dessa maneira. Mas a existência de Lula, o histórico da sua trajetória, não só a dele, mas a do país, o golpe na Dilma, a prisão de Lula, o que foi o seu governo do ponto de vista econômico e social, os seus governos, né? E o que está sendo esse governo faz do Lula a opção mais segura que nós vamos sair dessa. Nós sabemos. E eles sabem. Lula nem começou a campanha e já tem pesquisa apontando possível vitória no primeiro turno. Isso é muita coisa pra nós e pra eles. Esses caras, eles cometeram todo tipo de crime pra chegarem até aqui. Perder as eleições pra eles. É cadeia. É o fim da linha. E a configuração das forças políticas pra essas eleições mostra que isso é irremediável. Eles vão jogar tudo. Vocês viram a comemoração da Micheque? Vocês viram mais um escândalo do secretário nacional de cultura, o Catatauzinho? Essa semana acaba o prazo pra PGR se manifestar em relação ao relatório da CPI. Eles estão desesperados. A comemoração da primeira-dama diz muito. A postura do Biruliro na live de quinta-feira em relação ao ex-juiz diz muito. A fala do 01 no ato de filiação do pai dele no PL, do Centrão, diz muito. A candidatura do ex-juiz vai contribuir pra eleição do Lula no primeiro turno. A furada de bolha que Lula deu nessa semana falando com a garotada desse país representa muito. Nós não podemos brincar, gente. É hora de união, prudência, responsabilidade com a segurança do Lula e responsabilidade política. E olhar estratégico com os palanques eleitorais espalhados por esse imenso Brasil que a escolha do vice pode nos trazer. A luta é constante. Nossos filhos, netos, bisnetos ainda vão estar dando sequência à nossa luta. Assim é a vida. Façamos o que temos que fazer agora. A nossa tarefa é eleger Lula e um maior e mais forte parlamento. E fazer o atraso nazifascismo andar dez casas pra trás. Bom domingo.